Música Confira a cobertura completa da partida do Atlético pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Celso Rotti admite que o Curitiba tem carências técnicas, mas quer o grupo sonhando alto e pensando até em título brasileiro. Nos caçadores de notícias conheço a história do mecânico que fabrica de espadas samurais no bairro Cachoeira. O vereador cria projeto de lei que determina que mulheres podem descer dos ônibus fora do ponto depois das 22 horas. Mas a prática já é autorizada pela URBIS desde 1991. Na semana em que é comemorado o Dia Mundial da Saúde, saiba como as mulheres estão se cuidando no Tedelas. Bandidos armados entrem vigilantes e assaltam o Banco do Brasil no bairro Pinheirinho. Eles levaram uma lote de dinheiro e armas. A Lagoa Azul, ponto turístico de Campo Magro, foi novamente alvo de denúncias apontando a existência de veículos furtados e roubados submersos. Nas páginas da Tribuna A Lagoa Azul, ponto turístico de Campo Magro, foi novamente alvo de ação da cidade. A Lagoa Azul, ponto turístico de Campo Magro, foi novamente alvo de novembro, foi novamente alvo de novembro. O que é comemorado o Bernardo? Obrigado.